Olha a quantidade de sorvete que mandaram pra nós. Vou abrir cada um desses sorvetes pra gente ver se realmente é bom. Esse aqui é muito bom, dá pra você sentir cada frotos de ovo maltinho. O próximo que eu vou testar é esse aqui de brownie. Falaram pra mim que é bom pra cacete, ó. Parece que ele tem uma casquinha dura, vamos ver. Mano, parece que eu tô comendo um brownie de verdade. Vocês não estão entendendo o cheiro que tem isso aqui. Parece que você já tá comendo cabalo, o negócio. O cheiro é muito forte. Nossa, mano, é o mesmo sabor, igual. Vou provar isso aqui agora. Sorvete com sal, acho que é a primeira vez na vida que eu tô comendo. Isso aqui é de outro mundo, velho. Não dá pra eu te explicar o sabor disso. Isso aqui zerou o game, mano.